Sobre a predestinação, havia dois teólogos de origem suíça, Calbarte e Emil Brunner. Calbarte defendia a predestinação incondicional, enquanto Emil Brunner não. E num discurso ou numa discussão, certa vez eles se confrontaram. E o Calbarte dizia o seguinte, Quando uma pessoa está se afogando, não depende mais da habilidade dela de se salvar, mas de quem joga a boia. O Emil Brunner, ouvindo isso, disse, É verdade, Calbarte, mas quem está se afogando precisa querer pegar a boia. Fico com o Brunner. Um grande abraço a todos e até mais.